Mateus 24, comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que não entrou na arca, aí veio o dilúvio, destruiu a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Leia a Bíblia pra você não ser enganado pelo diabo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai se não por mim. Em breve lhe voltará nas dúvidas dos céus. Deus, católico, deixa a Maria, deixa a idolatria. Jesus Cristo é a única verdade. Em breve, o Filho do Homem virá nas dúvidas dos céus, com poder e com grande glória. E pegará esse mundo de surpresa. Mateus 24, eles não perceberam, veio o dilúvio. Os idólatras, os feiticeiros, não herdarão o reino dos céus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hebreus 9, 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Está ordenado aos homens morrer uma vez. Deus, eu não acredito em reencarnação nem missa de sétimo dia. Porque é mentira. A Bíblia diz que se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo em Chofre. A segunda morte. Dinheiro não vai comprar a salvação. Jesus está voltando. Acorda a cidade de Anápolis. Ele virá com poder e grande glória. Ganhará esse mundo de surpresa. Ninguém compra, ninguém vende, se não tiver a marca da besta. Por enquanto é a máscara. Logo, logo, ele vê a marca. E cadê sua fé? Está na parecida. As imagens de escultura não valem nada. A Bíblia diz que a imagem de escultura é uma maldição. É uma mentira. Jesus fala que Deus é espírito. E Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Segundo Timóteo 2,5. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aqui é a praça do centro, irmãos. Praça da Igreja Católica. Como sempre, né? Se assentado sobre as muitas águas. Sempre no centro. Jesus está voltando. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Por enquanto é a máscara da besta. Depois vai ser a marca da besta. Meia, meia, meia. Você já está vivendo Apocalipse 13 e não está sabendo. O diabo já está te enganando e você não está sabendo. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que toda a terra vai adorar a besta. Já estão. Já estão adorando a besta através da política. Já estão adorando a besta através da religião. Já estão adorando o diabo. Através dos seus artistas, dos seus ídolos. Apocalipse 9,20. Não querem se arrepender. Porque não querem deixar de adorar os demônios. Os seus ídolos. Todo ídolo, a Bíblia diz que é maldito. Seja do futebol, seja da música, seja do cinema, seja da religião, seja da política. Todo ídolo é maldito. Porque a nossa fé tem que estar em Jesus, não é em homens. Nem vivo e nem morto. Por isso que Maria não vai salvar ninguém. Transformaram Maria num ídolo. Maria é uma serva. Morreu. Jesus Cristo morreu. Está ressuscitado. Está vivo. Subiu e vai voltar em breve nas nuvens. E ai de você se teu nome não estiver escrito no livro da vida. Ai de você se você não se converter. Vai ser lançado no lago de fogo e chofre. A segunda morte. O corpo e a alma. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não acredite em homens. Acredite em Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Escrita por homens santos. A Bíblia nunca foi escrita por igreja católica. A Bíblia foi escrita por apóstolos. Profetas. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Mais uma casa da Maria aí. Qualquer tua. Quebra. 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 Jesus voltará em breve Jesus voltará E pegará esse mundo Jesus voltará em breve Pegará esse mundo de surpresa Virá como ladrão de noite Mateus capítulo 24 Como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, compravam, vendiam Casavam, davam-se casamento Até o dia que Noé entrou na arca Veio o dilúvio Só oito pessoas escapou Por isso que é bom você deixar a idolatria Maria não vai poder salvar ninguém Jesus é o único mediador entre Deus e os homens E ele virá Virá nas nuvens dos céus Para buscar a igreja que foi comprada pelo sangue O sangue do cordeiro Bem-aventurada aqueles que lavam As suas vestes No sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade santa pelas portas Desperta do que dorme Jesus vai vindo Piscar de olhos Vai pegar esse mundo de surpresa Mateus 24 Espiritismo Doutrina de demônio Jesus está vivo Pelos séculos dos séculos Vai voltar em breve Deixa catolicismo romano A Bíblia diz para não fazer em marcha e escultura Em marcha e escultura é maldição Ou você acredita na Bíblia Ou acredita nesses homens corruptos Por isso que a Bíblia diz que religião É uma causa de grande lucro Só serve para arrancar dinheiro Mas Jesus Cristo é o Senhor dos senhores Rei dos reis Vai voltar em breve Vai pegar esse mundo de surpresa Virar como ladrão de noite Arrependei-vos e crê no Evangelho Jesus Cristo é o Senhor Ele vai voltar Nas nuvens dos céus Com poder e com grande glória Ele perderá em cima daqueles surpresa Só estão correndo atrás dos seus interesses Jesus ofereceu a vida eterna Ninguém está interessado Essa geração é a geração que vai adorar o anticristo Ninguém compra, ninguém vende Se não tiver a marca da besta Já estão com a máscara O governo já conseguiu botar a máscara A marca da besta vai ser breve Já conseguiu colocar a máscara Ninguém compra, ninguém vende Se não tiver a marca da besta Você já está vivendo o Apocalipse 13 Você já está vivendo o Apocalipse 13 666 Ninguém compra, ninguém vende Se não tiver a máscara Logo, logo vai ser a marca Cuidado com essa vacina Cuidado com essa vacina Jesus Cristo é o Senhor Leia a Bíblia Acredite nas Escrituras Por isso que a Bíblia fala Que muitos foram enganados O diabo enganou Todas as nações da Terra Quem crê em mim Como diz a Escritura Sai da Netflix Essa porcaria do diabo Leia a Bíblia O diabo não veio aqui para divertir não Ele veio para matar Para roubar e para destruir Examina as Escrituras Se não acreditarem na Bíblia Serão enganados A Bíblia não foi escrita por Igreja Católica Nem Igreja Evangelica A Bíblia foi escrita por Homens Santos de Deus Que falaram inspirados por Deus E ele pegará esse mundo de surpresa A Bíblia foi escrita por Um homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão não levará até o cimitério Mas de lá pra frente o caso é bem mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte Segui seu juízo Não se preparou quando era preciso Agora Deus me exerce o mal Agora não adianta O que adianta a riqueza e a riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus está jogado na lama Acabou a bateria aqui no microfone No microfone. Irmão, comércio aqui em Anápolis. Está aberto. E está uma bênção. Tinha bastante gente na rua. Esperava que estava tudo fechado. Mas está uma bênção. A gente vai passar aqui na Babilônia. Então vamos tocar um hino aqui. Eita, glória. Certinho. Certinho para eles escutarem. Não adianta prece nem ave maria. É só Jesus. Ninguém vai ter desculpa no dia do juízo não, viu? Tenha aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras da profecia deste livro. O tempo está próximo. O tempo está acabando. Jesus vai pegar esse mundo aqui de surpresa. Virar como um ladrão de noite. E Maria não vai salvar ninguém. Maria precisou de Jesus para ser salva. Jesus é o próprio Deus encarnado. Veio aqui derramar o seu sangue inocente. Para salvar os pecadores perdidos. Aleluia. Aleluia. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nem os feiticeiros. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele. E Ele está voltando em breve. Pegará esse mundo aqui de surpresa. Ele virá como ladrão de noite. Cidade de Anápolis. Jesus Cristo está voltando. Acorda. Rodoviária. Cidade boa para pregado. Se tivesse normal o trânsito aqui. Um ginásio ali. Jesus Cristo está voltando. Acorda. Cidade de Anápolis. Em breve. O Filho do Homem virá. Nas dúvidas dos céus. Vai soar a trompeta do arrebatamento. O rei está voltando. Jesus Cristo vem aí. Arrependemos e cremos em Evangelho. Maria não vai salvar você, católico. Vamos fazer barulho. Jesus Cristo vem aí. Arrependemos. Em breve. Ele vai vir nas dúvidas dos céus. Com poder e com grande glória. Deixa espiritismo. Deixa catolicismo. Segue Jesus Cristo. Deus é espírito. Não faça em marcha a escultura. Deus abomina a idolatria. Os idólatras, os feiticeiros. Não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 22, 15 e 21, 8. Deixa de consultar os mortos. É abominação. Jesus Cristo está vivo. Ele vai voltar. Vai levar a sua igreja em breve. A idolatria aí do futebol. Tudo fechado. Estádio Jonas Duarte. Parece algum maçom. A variar. Só fazem homenagem a homens mortos. A bebê contra isso. Fazer homenagem a mortos. O Senhor Jesus é o único digno de louvor, de honra, de glória. A homenagem é só para Ele. Foi Ele que morreu por nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir. Quem quer escutar a verdade, ouça. Amém? Amém? Amém?